Falando do ano passado do Santos, que falava de retranqueiro, que o Fábio não ia dar certo ali, o Carilli, pela história e tal, peguei o time desacreditado, todo mundo dava como ia cair, daqui um pouquinho achei um sistema com três zagueiros, e sistema com três zagueiros não quer dizer que você seja retranqueiro, os meus alas eram Marcos Guilherme, que é um atacante pela direita, e Lucas Bragas, que é um outro atacante pela esquerda, os meus volantes não eram volantes de marcação, a maioria das vezes jogou o Felipe Jônata, ou o Camacho, ou o Zanocelo, que são segundos caras de chegar com três atacantes, Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo, ou Pirani, então, característica toda, só tinha os três zagueiros que eram os zagueiros, o restante não tinha mais nenhum de marcador marcador, foi uma ideia que a gente achou, foi uma primeira experiência comandando um time com três zagueiros, porque foi o que a gente achou naquele momento que ia dar certo, e graças a Deus deu certo, num momento muito difícil da competição, o clube só queria não cair, então terminar em 16º já estava ótimo, a gente terminou em 10º, classificado para a Sul-Americana, e na frente de equipes assim, como o São Paulo e como o Inter, assim, que tinha um conjunto melhor, um time que contratou melhor, vamos dizer assim, né, então foi muito positivo o nosso trabalho, assim, além das, ah, não levantou a taça, mas foi além das expectativas, né, então no Brasil, voltando àquilo que você falou dos 70% e isso e aquilo, o segundo colocado não vale nada, então você vai para uma competição que todo mundo fala que é o mais difícil e é, pelo tamanho do nosso país, já aconteceu de eu jogar com 35 graus lá contra o esporte, fazer a mesma viagem e pegar o Juventude com menos dois, de domingo para quarta, pô, isso é uma diferença para o corpo acostumar, enfim, nosso campeonato é muito difícil, e você ficar em segundo, muitas vezes você não vale nada, E outra coisa que eu só quero falar sobre isso, dentro de uma competição, e eu gosto de falar isso, já falei muitas vezes, existem vários títulos, Jair Ventura, chegar numa Libertadores com o Botafogo em 16, é um título, com todas as dificuldades do Botafogo, em 17, Zé Ricardo pega o Vasco na zona de rebaixamento e chega numa Libertadores, é outro título, com certeza, Luxemburgo, na primeira passagem dele no Vasco agora, pegou no rebaixamento, foi lá em cima, na segunda não deu certo, então dentro de uma competição tem vários títulos e ninguém vê isso, é o Voivoda do Fortaleza, quarto lugar, entendeu? Então, é difícil, tipo o Abel agora no Palmeiras, se o ano que vem, desculpa, esse ano ele for segundo da Libertadores, pô, está esperando que ele seja campeão. É, pois é. Então, é difícil, cara, lidar com tudo isso aí, tem que ter sabedoria, tem que estar cercado com pessoas assim, que pensam e que são do bem, para você não perder a sua trilha dentro de um trabalho.